Cruzeiro, 98. Começa o jogo. Oba, a bola já saiu. O Cruzeiro tenta aquela jogada ensaiada, como disse o Portugas, tentando com o Dedé. De pressão, cruzamento na grande área. Boa bola, quem chega? Cabeçada. É, mergulhou por ali o Mito. O Dedé, o zagueiro, o dono da 26. Entre a defensiva chilena. Vai, Ravinha, tem um bucha, bucha, você, você... É o quê? É o Boceju, tentou passar. Olha lá, olha lá. Olha lá o erro. Quem sabe? Passou o Thiago Neves. Falta. Falta no Thiago Neves. Uma falta tremendamente perigosa. É, eleva muito perigo, Albertinho. Vai cobrar, vamos ver. Thiago Neves, Thiago Neves, Thiago Neves, Thiago Neves. Gol, 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 gol. 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 É o Thiago Neves. Ele está aqui, Thiago Neves, de falta. Uma cobrança, o goleiro ficou paradinho. O Herreira parecia uma peneira. Aí, o Thiago Neves. 1 para o Cruzeirão Cabuloso. 0 para o Laú. Tem esse boletito azul. Ele, o dono da 30. Aquele que resolve. Aquele que coloca a bola embaixo do braço quando precisa. Ei, Thiago Neves. Ei, Thiago Neves. Que perfeição na cobrança de canhota. O goleirão Johnny Herreira nem se mexeu. E agora, Albertinho. E agora, enquanto o goleirão Johnny Herreira chora. Thiago Neves vai para a galera e comemora. Feroz, Albertinho. Feroz, Albertinho. Como é feroz o camisa 30 do Cruzeirão Cabuloso. Que está vivo na Libertadores. Simbora Cruzeiro. Mata, mata, mata isso aí. Saca, cachorro. Entra. O baixinho, ele é rápido. Vai tentar passar pelo Dedé. Passou, mas Dedé chega. Bem, Fábio faz a catada. É, esse baixinho corre, hein. E é o que acontece de novo na grande era. Olha lá, Saca vai marcar. Chutou. Bola, passe. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Daí no lançamento, me parece, do Thiago Neves para o Sassas. Ele deu uma encobertinha no goleiro e aí chegou o capim de Cinci Púcio, mandando para o fundo das redes. Esse é o cruzeiro que o torcedor quer. Esse é o cruzeiro que nós conhecemos. 2 a 0 para o cabuloso Ennis Poletito Azul. Que tapa do 30, que tapa do Thiago Neves. Aí quem saiu na cara do gol? Ele, Sassá, o tapinha por cima do John Herrera. O Rafinha que vinha por trás da defesa. Só deu um tapinha para conferir, para garantir o segundo gol do cruzeiro, Albertinho. E agora, e agora, enquanto o goleiro John Herrera chora, Rafinha vai para a galera e comemora. Feroz, Albertinho. Feroz, Albertinho. Como é feroz o camisa 18 do cruzeirão cabuloso. É cruzeirão desencapulando na Libertadores. Cruzeiro tá aqui, tá 2 a 0. E vai descendo o cruzeirão de novo. Pisando a baratinha. Isso, joga a Tetefone nessa desgrama. Vai tentando outra vez. Tocou, vai o Buceju de novo na grande área. Quem chega, a bola foi pra fora. Tiro de merda. É perigoso. O Léo agora deu uma vacilada porque deixou o Pinidia subir sozinho. O Dedé sente ali uma queda. Já vai se levantando. Chegou pelo lado esquerdo. O Buceju centralizou. Tiro de meta. Futebol. E o cruzeiro tá na frente com dois. É só aqui na 98. Arrascaída. Para a varela. Cobrança vai cruzar na grande área. Cruzou. Arrascaída. Bóbala. Atenção na cabeçada. Tira a zaga. Camisa 8 da Laú. Bizarro. Bizarro. Vai cruzar na grande área. Vamos tirar isso aí. Sai cachorro. Levantamento na grande área. E a cabeçada. De novo, hein? De novo. Ele chegou ali. Parece que é o Arius. É, e na verdade o Henrique e o Thiago Neves. Ah, tá. É no número 2, Vilches. O Henrique e o Thiago Neves reclamando com bandeira e com auxiliar porque sofreram a carga. Agora entrega para o Boceju. Boceju domina. Já levantou? Isso não vai dar certo, hein? É, o cara caiu de poubeira ali. Olha lá o Boceju na grande área. Dedé. Nossa Senhora. Chega, Dedé. Manda para a lateral. O goleiro está adiantado para caramba, hein? Quem sabe o Thiago Neves aí apronta. Olha lá. Ele não percebeu, não. Ó. É o que eu falei. Olha lá, Thiago Neves. Passa. Ah, Johnny Vieira. Aqui você vê. Ah, Johnny Vieira. Thiago Neves bateu de lado ali de canhoto. Talberti tentando fazer o segundo dele no jogo. Toca bem para o Thiago Neves. É só acelerar. Thiago Neves. De novo. Arrasqueta. Penetrou. Passou. Pênalti. 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 Pênalti no Arrasca. O passe do Thiago Neves. O Sassá puxou toda a marcação da defesa da Laú Portuga. E aí o Arrasca entrou na área onde ele é feroz. Foi derrubado. E o que aconteceu, Portuga? Pênalti para o Cruzeiro, né, meu filho? Ô, Mano Menezes, o Thiago Neves nunca mais pode jogar de costa para o gol. Nunca mais. Por quê? Ele é garçom, ele é para servir. Sassal, adesão, vai autorizar o juiz. Sassal, adesão, Sassal para o Chutebol. Gol, 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 gol de Cruzeiro. Sassal, 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 avanza de pena despedacular. Sassal, uma categoria de Sassal, pahou, el pahou em frente a Belota. E aí, jogou no canto goleiro do outro, Sassal fazendo três para Cruzeiro, cabaloso. Zero para a U, en Escoletito Azul. Como manda o figurino, como manda o figurino. Bola no canto esquerdo de John Herrera, que ficou plantado, olhando para o canto direito. E agora, e agora, enquanto o John Herrera chora, Sassal vai para a galera e comemora, Albertinho. Feroz, feroz. Como é feroz o camisa 23 do Cruzeiro, alcavulando. É Libertadores, é Libertadores. La Bestia Negra está mais viva do que nunca. Simbora, Cruzeiro. Albertinho, o goleiro ficou tão machucado com a bola que ele só foi buscar no gol lá agora. Cruzeiro, noventa e oito. O Soteldo tentou passar, passou, ele é chato demais. Chega, opa, ouve falta em cima do jogador do Cruzeiro. Não, eu não. Que zona. Chega outra vez, o Soteldo, chute, Fábio. Vai descendo o Cruzeirão, cabuloso. É, vamos pressionar, vamos marcar. Tocou, olha, olha o gol. Olha, passe, gol. Gol, 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 gol. Gol! Cruzeirão, cabuloso. Arrascaeta. Arrascaeta. O Thiago Neves Não, Arrascaeta? Arrascaeta Ah tá, ok É porque é muito parecido com o Thiago Neves Arrascaeta Uma bola lançada na grande área Arrascaeta pegou de primeira Que carrega do Arrascaeta Fazendo o quarto gol Do Cruzeirão Cabo Rosso De oi, que era o mais De oi, que era o mais Espoletita Azul A jogada como manda o figurino O Cruzeiro foi cortando a distância Ganhou a bola E o Edilson, hein? É Edilson Que tapa, que cruzamento Encontrando o gringo da 10 na área E ele, o Uruguaio que vai pra Copa Apenas cumprimentou o goleirão E empurrou pro fundo das redes E agora, e agora Enquanto o Johnny Herrera chora Arrascaeta Vai pra galera e comemora Feroz Albertinho Feroz Albertinho Como é feroz o 10 O Cruzeirão Cabuloso E o técnico da Laú Vai tentar fechar a casinha Porque senão vai tomar 6, hein? Cruzeiro 4 a 0 Mas vai descendo o Cruzeirão Cabuloso De novo Arrascaeta Na grande área Cruzamento Quem chega? Rafinha Dominou Tocou Olha o gol do Sassá pra fora Quase Quase o quinto gol do Cruzeiro A jogada toda com o Uruguai E pelo lado esquerdo O cruzamento Ela passou o toque do Rafinha De primeira pro Sassá Batou de canhota A bola se perdeu A tiro de meta Cruzeiro 4 a 0 Ele toca e entrega a bola para o Egidio Vai cruzar Cruzou Negri E olha o gol Sassá Gol, 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 gol Sassá 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 Gol Cruzeiro 1 Caboloso Sassá Com a Sassá Com a Sassá Rada Xixá A Sassá Rada Xixá É isso aí Cruzeirão faz o quinto gol Aqui na toca 3 Explodindo essa torcida maravilhosa Cruzeirão Caboloso Caboloso Faz o quinto Em Alcarisboletinho azul A jogada do Thiago Reves O passo para o Egidio O cruzamento Perfeito na entrada da área Entre a linha da pequena área E o pênalti E quem chegou com o faro de gol Ele Sassá Sassá Finalizando de pé direito O Johnny Herrera Nada pode fazer E agora Albertinho E agora Enquanto o Johnny Herrera chora Sassá Vai para a galera E comemora Feroz Feroz Vamos Feroz O camisa 23 Está lá Vem Olha o cruzamento Chegando Fala Vai levando Camisa 3 O Aras Que é isso gente Olha o chute Fábio faz a defesaça Tentou Rafinha Tirou Precou Passou Entregou Mais atrás Agora para Lucas Romero Passou pela bola Olha aqui Passa para a rasca Vai marcar Bateu Para fora Lembrou muito a jogada Lá no Chile O passe E perfeição O Arrascaeta Entrou O Sassá Não acredita Ele Com excesso De categoria Que tem Arrascaeta Que virata De bola Na grande era Sobrou Tiago Neves Tiago Neves Tiago Neves Um colato do Arrascaeta E ajeitada de cabeça Foi do Rafinha Se eu não estou enganado E aí Quem foi Rafinha Não sabe Depois a gente sabe Depois a gente pergunta Rafinha Mas não sei Rafinha saiu de campo Ou está em campo Acho que saiu Mas não importa Quem jogou de cabeça Para o Tiago Neves Romero 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 De cabeça Para o Tiago Neves Deu aquele toquinho Na categoria E faz o sexto gol Seis 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 Cruzeirão Cabuloso Zero Para Laú Descoletito Eu falei Não deixa cair No pé do gringo não Que está ruim Arrascaeta Que visão de jogo O passe Para o Romero O Romero Apenas ajeitou Faz Tiago Faz Tiago E não é que o dono Da 30 foi na e fez E agora E agora Enquanto o goleirão O Johnny Herrera Chora Ele Tiago Neves Vai para a galera E comemora Ela Bem-vinda Essa patente Já tem dono Mas toma aceito No liberal Se embora a Cruzeira E na sequência Substituição Eu dei uma animada Agora o Arrascaeta Tocou mais atrás Entrega para o Egípcio O Egídio Levantou na grande era Olha lá O Sassan Vai marcar de cabeça Defendeu O goleiro Maldito Maldito Do Johnny Herrera Evitou o gol do Dedé Albertinho Ah foi o Dedé Que cruzamento O Dedé Vem como uma bala Se jogou na bola O Johnny Herrera Agora que esse prazo Enquanto fez a defesa Evitando o sétimo Gol da La Bestia Negra Mas dá tempo Hein Cruzeiro Dá tempo Se embora Cruzeiro Para o Egídio Egídio Para tentar o lançamento Na grande era Egídio Levantou na grande era Levantou na grande era Levantou na bala Levantou na bala Rafael Sobis Rafael Sobis Sensacional Mandarim 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 Vai droga Faz o seu comentário Ele entrou com a sete Para fazer o sétimo do Cruzeiro Para fazer história Passando o papão da Laú no Mineirão Se precisava de saldo Daí Cruzamento do Egídio Vem mais Cruzeiro Bete Olha aí Cruzeiro 98